Amanhã, estarei bem longe, já estou com saudade de você. Eu não sei por que é que existe a Deus, por que é que todo amor não dura eternamente. Amanhã, os nossos caminhos, nunca mais vão poder se encontrar. Amanhã, depois do alvorecer, você vai compreender que me perdeu pra sempre. Você pode quebrar esse silêncio e pode me fazer voltar atrás. Dizer que ainda me ama e estar arrependida, fazer tudo entre nós ficar em paz. Você sabe que quem cala consente, não custa me pedir para ficar. Se ainda me deseja, me abraça e me beija, e ficaremos juntos amanhã. Amanhã, os nossos caminhos, nunca mais vão poder se encontrar. Amanhã, depois do alvorecer, você vai compreender que me perdeu pra sempre. Você pode quebrar esse silêncio e pode me fazer voltar atrás. Dizer que ainda me ama e estar arrependida, fazer tudo entre nós ficar em paz. Você sabe que quem cala consente, não custa me pedir para ficar. Se ainda me deseja, me abraça e me beija, e ficaremos juntos amanhã. E ficaremos juntos amanhã. E ficaremos juntos amanhã.